Música Tá aqui, a chance pro Tuta, pé direito, bateu, pro gol! Gol! Tio baixinho, tá aí o Romário, Romário contra Sérgio, 3x0 Palmeiras, partiu Romário, bateu, gol! Romário e Sérgio partiu, Romário pé direito, bateu Romário, gol! Perto o Vasco tenta, Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida entrando, gol! Música Lições de muita força, e o Vasco vai pra luta, o Viola que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual, olha a chance, Júnior, o Paulista batendo, o chão foi o Romário, bateu! Música Música